Eu não gosto de samba, bom sujeito, não é? Foi a roupinha da cabeça, tanto em de um pé É hoje o dia do que é? Da alegria Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar Deixa a vida me levar, vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima Não posso ficar nem mais um minuto com você Visto por mais de 40 mil pessoas em apresentações lotadas por todo o país Sambra, o musical, está de volta a São Paulo para uma curta temporada Na noite da reestreia, Gustavo Gasparani Autor, diretor e também ator da superprodução Contou ao vírgula como foi o desafio de recontar a história de um dos gêneros musicais favoritos dos brasileiros Em apenas duas horas e meia de apresentação Eu tinha que escolher um norte para não querer botar tudo Então foi pelos momentos de transformação Quando o samba começa, um samba mais primitivo no terreiro da Seata Depois ele vai ganhando a cidade, vai recebendo uma influência Aí vai para o Stasso, vai ter uma batida diferente com o Ismael Aí ele vai ser mais machichado com o senhor E assim a gente vai indo com os momentos de transformação A gente convidou o Gustavo Gasparani Que é um craque em fazer musical e é um craque em samba E aí ele conduziu muito bem e o resultado foi incrível mesmo Para a gente é um orgulho E o sambrar, o espetáculo é delicioso Artisticamente ele é muito bem construído Mas o projeto foi bem pensado E para a aventura falar de samba é falar de Brasil Fim de espetáculo e a gente aguardou aqui no teatro Para bater um papo com alguns atores do elenco E eles vão contar para a gente como é que foi a emoção da reestreia Após o espetáculo, está cansada? Ainda não, ainda estou no frenesi do espetáculo Daqui a meia hora eu vou ficar cansada Estava nervoso, mas foi ótimo E me emocionei em alguns momentos no Roda Viva E acho que o espetáculo ele comunica muito com o público E as pessoas se emocionam no final cantando Não Deixa o Samba Morrer A mulher estava aos prantos aqui Como se eu estivesse vendo um livro que leram para mim a vida inteira Se materializando, sabe? Virando um espetáculo Eu fiquei muito emocionada no processo Como um pássaro cantor Quando vem no entardecer Acho que nem é morrer Como um pássaro comentário? Amém Amém Mãe Mães Mães